25 anos no mercado merece o nosso respeito, né? Aliás, merece um prêmio. Essa é uma boa ideia, né, Fátima? Nossa, boa ideia mesmo. Tô precisando de um prêmio. Olha só, nós estamos aqui na Locatel e hoje a gente vai falar sobre os 25 anos que essa empresa está em Cascavel. E o melhor, a Fátima começou pequenininha, eu sou prova ocular disso, porque eu tô aqui há mais de 25 anos, e eu lembro como começou. E hoje tá há 25 anos no mercado e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, Val. Sim, a gente começou trabalhando com compra e venda de telefone. E depois compramos uma carteira de uma grande imobiliária e tivemos o sucesso que a gente tem hoje, né? Então a gente cresceu e hoje realmente tem uma grande carteira e um grande respeito no mercado imobiliário. Pois é, incrível essas histórias, né? Eu acho maravilhoso. Agora eu lembrei, eu tinha telefone com você, era um super negócio. Hoje ninguém mais quer saber do telefone. Como a coisa evolui? Você começou com o telefone, foi pra uma carteira imobiliária, hoje você constrói, você tem os seus próprios empreendimentos também. Isso é a evolução natural? Isso mesmo, você falou que você tinha telefone. Então meus clientes de telefone, na época quando mudou, eu tentei salvar eles, né? Realmente, os clientes que tinham muitas linhas, era grande investidor, então a gente agrupou ele pro mercado imobiliário. E hoje eu tenho esses clientes até hoje, então acho que eu passei credibilidade com isso. Eu acho nada, tenho certeza absoluta. Agora, Ana, você era bebezinho nessa época e eu já via você lá na imobiliária. Como é que foi? Você iniciou trabalhando já, você se apaixonou por esse mercado também, viu que era um grande negócio, como é que foi a sua inclusão na Locatel? Comecei bem cedo também, passei por todos os departamentos e aprendi a amar isso aqui. E tô aqui até hoje. E hoje você é vice-diretora? Vice-diretora, tô na frente do departamento de locação e ajudando minha mãe nos projetos. Agora me fala, como é como andar uma equipe desse tamanho? Porque tua mãe, tudo bem, né? A diretora e tal, mas você tá aqui todo dia, vocês abriram filiais em outros lugares, você cuidou e acabou voltando pra Cascavel, é isso? Eu fui pra Maringá quando a gente abriu o filial lá, fiquei à frente quatro anos, depois a gente abriu em Toledo e daí agora eu tô aqui de novo em Cascavel. Muito bem, agora a gente vai falar com mais gente, porque isso aqui é um time, na verdade, né? A Vera, você já conhece do programa, a gente se vive conversando com a Vera, porque ela trabalha com vendas, e aí nós temos a Paula e a Lise também. Vera, eu queria que você falasse como tá esse mercado de vendas e numa imobiliária, porque vocês têm respeito, respaldo. Isso ajuda na hora de fechar as vendas, de fazer um grande negócio? Ah, sim, Val, realmente tá à frente do Departamento Comercial e de Vendas da Locatel, é evidente que o nome, a marca e a confiança de todos esses anos de trabalho fazem sim a diferença ser inevitável, né? Isso é um prazer pra mim. E vocês trabalham com imóveis de outras pessoas, mas também vocês têm os imóveis próprios da Locatel, diversos edifícios aqui na cidade, como é que tá isso? Isso, o mercado acho que deu uma grande reposicionada, acho que estamos voltando a estar num momento muito bom do mercado imobiliário. Selic caindo, investidores buscando imóveis, acho que a gente tá voltando a ter um grande momento no nosso nicho de mercado. Cenário, muito bem. Agora, Paula, me fala uma coisa, você trabalha aqui no Departamento de... Eu sou gestora administrativa financeira e também gestora do Departamento de Administração de Condomínios. Verdade, a gente até falou isso uma vez com a Vera, vocês trabalham administrando condomínio, como é que funciona esse trabalho? Nós temos hoje um trabalho diferenciado a nível de administração de condomínios, tá? Com o objetivo de trazer para o síndico, proprietário e inquilinos, um maior conforto e menos dor de cabeça, correto? A pessoa tem um condomínio aqui na cidade e ela não quer administrar, ela traz para vocês e cuidam de toda a administração, é isso? Correto. Então, toda a parte que envolve o condomínio, a Locatel cuida, desde contratação de funcionários, treinamento, acompanhamento, manutenções, tudo que envolve o condomínio fica por parte da Locatel. Vocês administram tudo e só dão o prazer para a gente, né? Porque dá muita dor de cabeça administrar um condomínio. E como é que funciona esse trabalho? A pessoa liga, vocês marcam uma reunião e aí acerta e vai embora, é isso? Isso mesmo. Então, eles podem estar solicitando que a gente participe de uma assembleia para apresentar o serviço ou o próprio síndico pode nos procurar para estar passando um orçamento, exatamente. Muito bem. E a Lizzy é quem cuida da imobiliária em Toledo. Tudo bem, Lizzy? Tudo bem, Val. Lizzy, Toledo é aqui pertinho. Eu imagino que a credibilidade e o trabalho da Locatel de Cascavel tem um reflexo no trabalho lá. Como é que é? É mais fácil quando tem uma empresa grande com o nome da Locatel de 25 anos para trabalhar em Toledo? Com certeza, Val. Até porque muitos clientes já vão direcionados, né? Já conhecem o nome. Para filial já conhecem, exatamente, né? Já conhecem o nome e já vão direcionados para a Locatel de Toledo, né? Como é que funciona o trabalho de vocês lá? É só locação? Nós trabalhamos com vendas, administração de condomínios e locação. Muito bem. E esse mercado no momento, como é que está em Toledo? É muito diferente de Cascavel. A gente está do lado, mas cada cidade tem uma peculiaridade. Como é que está lá nesse momento? Está crescendo também? Porque como a Vera falou, a Selic está caindo, os juros estão caindo. E as pessoas estão voltando a investir nesse mercado imobiliário. É assim que está lá? Exatamente. O mercado em Toledo, assim como Cascavel, está aquecendo, né? Está voltando a ficar mais... a produzir, exatamente, né? E eu acredito muito e até acredito que vai melhorar muito nesse ano de 2018. Muito bem. E aqui na Locatel tudo está melhorando, né? Alguns dias atrás teve o lançamento do botelho Open Mall. Aliás, eu quero finalizar com a Fátima falando sobre isso. Fátima, foi uma festa glamourosa. As pessoas só falam disso. Eu coloquei no programa de Fazio Iguaçu. Todo mundo elogiava como se o evento fosse meu. Fiquei super feliz porque foi grandioso. Eu queria que você falasse como é que está. Isso foi o lançamento? Vocês já estão finalizando? Isso eu fico feliz que as pessoas acham que o evento foi seu. Porque a gente sabe que foi maravilhoso daí. Sim, o lugar é maravilhoso. O espaço é muito diferente. A gente quis mostrar isso naquele evento. E a gente conseguiu. E nós estamos abertos para a locação, né? Estamos no final da obra. E aguardamos o pessoal nos procurar. Eu vi umas fotos que vocês estão divulgando, inclusive no Instagram, nas páginas, nas redes sociais de vocês. Fiquei impressionado porque já está com uma outra cara. E as fotos super valorizam aquilo. Que empreendimento. Muito animada com isso, Ana? Estou. E o paisagismo muda a cara, né? Era isso que faltava lá para fechar com chave de ouro. Olha, eu quero parabenizar você, Fátima, que é empreendedora e que é quem começou todo esse negócio. E mostrando todo o seu talento, toda a sua garra. E quando você acredita em alguma coisa e trabalha, aonde pode chegar? Você foi agregando, mudando e chegou nesse patamar que você é referência hoje. Você e toda a sua equipe. E quero desejar sucesso no Botelho Open Mall. Eu tenho certeza absoluta, daqui a pouco, a gente vai estar filmando e mostrando as lojas bonitas e sofisticadas que só vão valorizar o seu empreendimento e a cidade. Sucesso. E eu quero te encontrar aqui daqui 25 anos, nós dois de Bengala, falando dos 50 da Locatel. Tenho certeza que dá para checar lá. Eu gostaria de agradecer a população, de um modo geral, pela confiança depositada na minha pessoa e na minha empresa. E que isso dê sequência, realmente, com a minha filha, que a gente passou isso para ela, né? Que a credibilidade é tudo. E é isso que eu tentei passar. Então, agradeço a todo mundo. Que legado, hein, Ana Cláudia? Parabéns. É verdade. É verdade, mas você já pega a coisa no outro nível. Você tem a obrigação de chegar aos 50. Eu vou estar aqui. Um abraço, Sérgio. Um beijo. Localizado no coração de Cascavel, o Botelho Open Mall oferece endereço de destaque, segurança e um conceito diferenciado. O Botelho Open Mall é um conjunto arquitetônico de salas comerciais a céu aberto, entre as melhores avenidas da cidade. Compras, gastronomia, lazer e serviços. Com salas disponíveis para locação em diversas metragens, o Botelho Open Mall é ideal para o seu empreendimento. Para mais informações, entre em contato 459-9902-4400.